Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Eu nunca fiz 60 km na minha vida. É bom estar aqui. Com meu pai. Número 213, Lugueia, com o Clash, Kimudai! Vamos lá, vamos lá! Primeiro! 60 km, porra! Agora é comemorar, relaxar, alongar! Ó, pregação! Nunca se desiste, meus amigos, nunca se desiste. No próximo ano você vai vir de novo. Para pegar o troféu e o chefe, convidamos a gerente comercial, Andréa Caiado e a gerente da agência Garoto, Luizão Barreto. E com o carro, o carro virou toda chegada, a chocada, o chocada, o campeão, o campeão. É difícil, meu amigo. E com a chave do carro, o freio virou toda chegada, a chocada do chocada, o campeão, o campeão! O primeiro cara fez, eu acho, em mais de 55 minutos, 16 quilômetros em mais de 55 minutos. Eu só fiz em 1 hora e 34 minutos. Viu como é que é? Porra mano, tá? Deu bem, tô bem, tô bem. Só tava sentindo o joelho no final ali. Eu tô com sono de treino, Pedro. Você tá treinando todo dia praticamente. Foi pra ir bem, tava sentindo o joelho pra caralho, meu irmão, depois das duas últimas milhas. O joelho tava latejando, o público tava bem. Foi bem, pô. O joelho tava latejando. Você podia fazer em 1 hora e 20, 1 hora e 15, mais ou menos.